Um vendedor de ostras foi morto com um tiro nas costas na frente da esposa e do filho de apenas 7 anos. O suspeito do crime, você vê na imagem, é um guarda municipal que, segundo a prefeitura, não tinha autorização para usar armar de fogo. De acordo com a família do Helder, o crime aconteceu após o homem reivindicar iluminação pública para uma quadra de futebol. Após o disparo, o guarda fugiu. O crime chocou parentes e amigos da vítima que foram às ruas da cidade protestar por justiça. O secretário de segurança lá da cidade de Itapissuma, em Pernambuco, lamentou o acontecido afirmando que a arma não pertence à prefeitura e que está apurando os fatos administrativamente. O guarda correndo depois de matar o jovem. Lamentável.